e confirma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Dr. Batista. O horário do Democratas, deputado Lupion. A Excelência tem o horário de até 10 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, uso a palavra hoje, principalmente, em forma de agradecimento. Agradecimento aos mais de 63.500 paranaenses que confiaram no nosso projeto, que me deram seu apoio e que me reconduziram para mais um mandato aqui na Assembleia Legislativa. Destaque absoluto à região do Norte Pioneiro, onde, de 10 mil e poucos votos na eleição passada, passamos a 32 mil nessa eleição. Um apoio maciço dos prefeitos daquela região, de grupos políticos importantes em cada uma das cidades, que me deixa extremamente vaidecido e muito agradecido. Agradecido à população do Norte Pioneiro, agradecido à dedicação daquelas pessoas à minha candidatura, ao apoio maciço na região que foi dado ao meu nome, e também ao carinho, ao respeito e, principalmente, as boas palavras de incentivo que recebi em cada um dos municípios que visitei. É importante ressaltar que uma votação praticamente 73% maior do que a votação passada me dá muito mais responsabilidade, me dá mais energia, me dá mais vontade de trabalhar para conseguir os benefícios para a região que eu represento. Além do Norte Pioneiro, senhor presidente, alguns municípios que eu sou obrigado a destacar pela importância de votação que me deram. A começar pelos Campos Gerais, o município de Piraí do Sul, deputado mais votado. O município de Ivaí, também o deputado mais votado, com mais de 45% dos eleitores daquele município. Lá em Jaguariaí, o segundo deputado mais votado. E a Goiarei, a Goiarei que não me falha nunca, que praticamente repetiu minha votação passada, me dando quase 5 mil votos novamente nessa eleição. Isso me enche de orgulho quando eu vejo cidades importantes, como Jacarezinho, mais de 5.200 votos. Lá em Santo Antônio da Platina, quase 5 mil votos. Lá em Figueira, 62% dos eleitores, 3.150 votos, uma votação extremamente expressiva no município de Figueira. Aqui eu agradeço especialmente ao prefeito Valdir pelo apoio, pela dedicação que me deu. E no nosso norte pioneiro, o deputado mais votado em 15 dos 26 municípios. E eu devo destacar também, senhor presidente, senhores deputados, os bons números em relação ao nosso partido, ao Democratas. Repetimos a nossa bancada, elegemos os quatro deputados que exercem mandato hoje aqui, que disputaram a reeleição. Em destaque é o deputado Plauto Mirogui Marans, o mais votado no nosso partido, o deputado Hélio Roche, o deputado Nelson Justus, ao meu amigo, irmão, parceiro, o deputado Osmar Bertoldi, que por pouquíssimos votos, pouquíssimos votos, por volta de 500 votos, acabou não conseguindo alcançar uma cadeira na Câmara Federal, mas está como o primeiro suplente de uma coligação imensa, uma coligação que elegeu 17, 15 deputados, e sem dúvida alguma assumirá o mandato e representará o nosso estado do Paraná lá em Brasília. E devo destacar, o 81 mil votos, Osmar, é muito voto. É voto contundente, é vontade popular de te botar em Brasília e exercer o seu mandato lá. E deixar claro, senhor presidente, que eu tenho que ser extremamente grato à minha região, extremamente grato aos meus eleitores, extremamente grato àquela região do Norte Pioneiro, que não elegeu só o Pedro Lupion, elegeu também o deputado Romanelli, hoje exercendo a função de primeiro secretário dessa sessão, elegeu também o deputado Ratinho Júnior, que fez muitos votos na nossa região. E também, senhor presidente, elegeu o nosso governador Beto Richo. Beto foi extremamente bem votado na nossa região, teve uma votação contundente na maioria absoluta dos municípios. E agora eu gostaria de aproveitar esse momento, senhor presidente, de, obviamente, concitar e convocar principalmente a todos aqueles que andaram comigo nessa campanha, todos aqueles que me deram apoio, que me deram a sua confiança, para que estejamos engajados nesse segundo turno, engajados nessa candidatura presidencial, para que possamos ser vitoriosos também nacionalmente. Isso de extrema importância para o Estado do Paraná e de extrema importância para a nossa região. Quero deixar aqui minha palavra de gratidão, de agradecimento e, principalmente, de companheirismo à minha esposa, Maria Fernanda, que, com um filho de um ano e dez meses, sozinha, cuidando da criança, grávida de oito meses, ficou aqui em Curitiba, viajou algumas oportunidades comigo, mas tocou o barco sozinho durante esses 60 dias em que estive ausente de casa para conseguir ser reeleito deputado estadual. Uma campanha extremamente atípica, uma campanha muito difícil, com muitos candidatos locais, com muitos candidatos novos disputando a eleição. Uma campanha extremamente curta, em que, graças a Deus, a população entendeu o nosso projeto, entendeu as nossas propostas e me deu a oportunidade de estar aqui novamente. E deixar minha gratidão eterna, gratidão extremamente grande a cada um daqueles que me acompanham e também ao deputado federal Abelardo Lupion, que não disputou essa eleição, está na coordenação nacional do nosso futuro presidente Jaircio Neves, que, se não fosse por ele, eu não estaria aqui e também não teria tido sucesso na minha carreira política. Meu muito obrigado a todos os parlamentares, meus parabéns a todos aqueles que se reelegeram a mais um mandato, meus parabéns àqueles que devem estar nos assistindo, empolgados para iniciar uma legislatura, aqueles novos deputados eleitos, e o meu abraço afetuoso de carinho e de companheirismo e, principalmente, de cumplicidade àqueles que, infelizmente, não obtiveram a votação necessária para retornar ao nosso convívio. Mas estão todos de parabéns pela belíssima campanha que foi realizada nesse Estado e meu muito obrigado a todos aqueles que confiaram a mim um novo mandato de deputado estadual. Obrigado, presidente. Obrigado, Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion. Convido agora, no horário do bloco do PP, PSL-PV, o deputado Adelino.